Uma jiboia de quase dois metros foi flagrada atravessando uma rua ao lado do Parque Flamboiã. Depois foi resgatada pelo corpo de bombeiros, enroladinha na caixa de roda de um carro estacionado. Nos últimos dias em Goiás, também foram encontradas cobras nas plantas, na caçamba de uma caminhonete e até no cesto de uma máquina de lavar roupas. O irmão da Iara foi picado por uma cobra no quintal de casa. Ele estava colhendo o maracujá e pisou nela, aí mordeu a perna dele. Quando ele sentiu que ele pulou para trás, já veio novamente para tornar, picar ele, só que ele já não alcançou. Ele conseguiu correr, aí ele perdeu a visão. Ele já foi acordar, já foi enxergar alguma coisa já no hospital. Os acidentes são mais frequentes justamente agora, no verão, por causa do período chuvoso. Esses animais vão procurar um refúgio melhor, mais quente, com menos umidade e às vezes também procurando alimentação. Então com isso eles às vezes saem do local de onde eles estão procurando um local mais quente, um pouco mais seco para eles se protegerem. No centro de triagem de animais silvestres do Ibama, para onde são levadas as cobras capturadas pelos bombeiros, tem animal chegando o tempo inteiro. Essa jiboia foi vista por moradores no meio da rua. As espécies nativas e não peçonhentas são encaminhadas praticamente, se não tiver nenhum machucado, imediatamente de volta para a natureza. Os animais peçonhentos a gente tem um pouco mais de cuidado e tenta encaminhar mais para os criadores e mantenedores que fazem a extração de veneno, os criadores científicos que fazem essa extração para alguma pesquisa ou extração para a produção de medicamentos. Pessoas que moram próximo de matas devem ter mais atenção. A cobra pode procurar casa para se abrigar. Os animais que tem peçonha, normalmente, eles são mais tranquilos, é o caso da cascavel, por exemplo, é um bicho que você vai se aproximar dele, se você se aproximar dele até 2 metros, 3 metros de distância, você está seguro, porque ele não vai sair correndo para te picar. Você viu o bicho, você está seguro. O problema é quando você não vê o animal que você pode pisar e sem querer vai tomar uma mordida. E mesmo um filhote bem pequeno pode provocar um acidente grave. Os filhotes também têm veneno o suficiente para causar, às vezes, morte ou algum outro tipo de consequência ou sequela da picada. Então a dica é olhos bem abertos. Se escutar esse barulho, então, melhor sair de perto.